Fernando, conta um pouquinho pra mim, quem era o Fernando antes do seminário da Pologe Coaching e quem é o Fernando agora? Bom, o Fernando antes era aquele inseguro, bem tímido, não sabia o que fazia, era perdido nos caminhos. E agora o Fernando de hoje é o Fernando mais ousado, o Fernando que tá sempre um ano atrás, sempre tá tendo ótimos resultados e procura crescer ainda mais. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love, hey! Why must the children play in the street, broken bones and play the dream? Be surrendered to everyone that you meet, don't you worry, it could be so clean. Just look to the rainbow, you will see, the sun will shine till eternity, I've got so much love in my life.